Já não é de hoje que Cachoeiras de Macacu enfrenta os problemas de vans piratas que circulam pelo município sem documentos e trazendo perigo para a população. Visando combater essas irregularidades, aconteceu no último sábado 24 de novembro uma operação realizada por policiais do 35º Batalhão de Polícia Militar em frente à Secretaria de Educação, onde foram presas vans ilegais. Duas delas que fazem o trajeto de Cachoeiras de Macacu Papucaia e Cachoeiras Boca do Mato, além de alguns carros particulares. Também foram apreendidas diversas motos que, infelizmente, muitas vezes são utilizadas na prática da criminalidade devido à sua agilidade. Segundo informações, os carros foram conduzidos para São Gonçalo, onde os proprietários poderão retirar os seus veículos após colocar os seus documentos em dia. Direto da redação, Michael Queiroz, do Blitz News, para a TV Interativa. Direto da redação, Michael Queiroz, do Blitz News, para a TV Interativa.